Olá, galerinha! Tudo bem? No vídeo de hoje, galerinha, o que nós vamos fazer? A televisão colorida! Então, vem com a gente! Então, galerinha, nós vamos começar a fazer o vídeo. Então, primeiro, vai o Dinar, vai no YouTube. E está bom! Próximo! Está deixando a beira, não pode, não vai sair! Beliel! Beliel é o menino! A gente vai fazer o vídeo de água. Estão fazendo medidas diferentes aí. Dá uma nozinha. E aí, deixa o pai! Pronto! A primeira parte! A primeira parte! feito, todo mundo combinado, tem que colocar as mãos, aí, vem, agora, eu vou escolher as coisas, quem que é azul, eu, 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 calma aí galera, que mais tá aí, azul, e azul, agora, calma aí, daqui a pouco ela vai misturar, esse é amarelo, que é amarelo, que é amarelo, nossa amarelo, esse é amarelo, e a Manu, e a Estevani vai ver, vejo, vejo, vamos ver a mesma coisa, todo mundo balançando agora, um pouquinho devagar, não, vamos ver, só dá uma balançadinha devagar, mas não, não faz o que vai morrer, tá bom, tá bom, Du, Du, me furou, 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 é, tá vermelho, mas era amarelo, vai amarelo, vai amarelo, perfeito, 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 tira a mãozinha do copo, 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 pronto, Manu, olha lá, galerinha, agora o bebinho vai fechar, hein galera, tá todo mundo preparado, tira, tira, tira os outros copos, tira os outros copos, que agora vai começar a ter ações, tira a mãozinha do copo, 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 é que agora vai acontecer um... uma explota, uma explota, uma explota, uma explota, uma erupção, galera, tá todo mundo preparado, sim, vai agora, hein, começar pelo Du, 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 hein, meu,ösia, cuidado, quero que vocês possam mostrar elas... Hands swimming humanitarian lá vai, hein, vale, galera, o que vai acontecer agora... lá vai, o primeiro, cuidado... não,dun, Não....naora... tira, pinta, pinta... cta, pinta, 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 pinta... cuidado, você não... há muito tempo, hum... o meu, o meu, mãe do sinalas Ah, ai! Ai, abandona! Você tá deixando nada? Ah, não pega aí. Quem gostou? aqui do tom vai mais vai vai mais tudo junto agora tudo junto tudo junto tudo junto não fui eu foi o chão foi o chão quem que fugiu já é galera acabou não não sim não 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 mas isso Não, 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 não.